Música Bem vindos a mais de cada pressa especial No programa de hoje eu quero falar sobre uma revista não tão recente do Capitão América Que é o Náufrago na Dimensão Z Isso aqui foi lançado recentemente pela Salvat Que é essa encadernada que eu vou mostrar Acho que em 2018 foi isso Em 2018 mesmo a Panini republicou As séries são as 10 primeiras edições dessa fase do Rick Remender com o John Romita Jr Que a própria Panini já tinha publicado aqui no Brasil naquela revista Que era Capitão América e Gavião Arqueiro em 2013 Uma revista que realmente valia a pena É a fase do Gavião Arqueiro do Match Fraction que é muito boa E essa fase do Capitão ela é legal também Mas eu acho que ela funciona mais fora de uma continuidade A revista foi lançada, como eu disse, do Rick Remender com o John Romita Jr. Na arte ela foi lançada logo depois da fase do Brubaker No início de 2013 nos Estados Unidos Aqui no Brasil em outubro de 2013 mais ou menos E a gente vinha de uma fase muito boa do Brubaker Trazendo uma trama mais voltada para a espionagem Tudo que a gente sabe do Capitão América Que vai influenciar os filmes atualmente nessa década de 2010 Vem da fase do Brubaker à frente do personagem Que teve a morte e o retorno O Bucky levando o retorno do Bucky Ele se transformando no novo Capitão América Até que volta a era heróica e os personagens voltam a ser os tradicionais O Capitão América volta a pegar o escudo Mas qual que é o problema dessa fase do Remender? É que vai transportar o Capitão América para um universo paralelo completamente diferente Que pode desagradar e desagradou muitos fãs Existe um... Todo personagem tem um status quo Que a gente aceita que seja mexido até certo ponto Mas esse determinado ponto não aceita mais Capitão América Ele tem tudo a ver com o gênero de espionagem Ele aceita um gênero mais super heróico Batendo em vilões Que querem dominar o mundo Mas transportar ele para um mundo pós-apocalíptico É uma pegada bastante agressiva E isso acontece com vários personagens Vários heróis são transportados do mundo normal Que ele está para um mundo completamente diferente E alguns personagens funcionam, outros não Depende muito do roteirista, na verdade Eu acho que o que me agradou nesse Capitão América É que embora você tenha transportado Steve Rogers para esse mundo pós-apocalíptico O Remender e o Romita Jr. Eles transportaram Steve Rogers para o mundo apocalíptico Pós-apocalíptico Não é simplesmente um cara que está falando que é Capitão América Mas não tem nada a ver com o personagem Não, a gente tem todos os conceitos básicos dele Transportado para esse outro universo E aqui é justamente A gente começa São as dez primeiras edições Depois a dupla traz de volta o personagem para o universo meio-meia E aí a gente tem as histórias mais comuns Mas num universo mais natural para o personagem Mas essas dez primeiras edições que estão publicadas nesse encadernado Tanto nesse quanto no encadernado da Panini A gente começa no universo meio-meia Com o Capitão América enfrentando vilões Como normalmente ele faz Até que ele pega um trem E vai parar nessa realidade paralela Onde o Armin Zola brinca de modificar Geneticamente tudo que ele vê pela frente Todos os animais, todos os homens Na verdade a humanidade foi completamente dizimada pelo Armin Zola Aqui a gente começa Com o Capitão América sendo levado para esse novo universo E ele A primeira cena que aparece ele aqui Ele está preso Junto com um bebê do lado Num aquário de líquido amniótico O Capitão América consegue fugir Leva o bebê junto E aí ele começa a se transformar A cuidar do bebê E ele vira meio que um pai para criança O arco seguinte A história seguinte na verdade O personagem Ele já está um ano depois O garoto Ele cresce mais rápido do que o normal É bem bizarro isso Pelo menos nos primeiros anos Depois Dá para se dizer que estaciona esse crescimento E aí a gente vai ver uma história Nas primeiras cinco edições Que é praticamente o primeiro arco São dois arcos dele Nessa realidade paralela Nessa dimensão Z Que não Não é exatamente Dividido Mas dá para perceber narrativamente Que tem uma separação Nessas primeiras cinco edições A gente vai acompanhar o Capitão América E o seu filhinho Cruzando esse mundo Pós-apocalíptico Completamente zoado O Arnim Zola Ele realmente conquistou tudo E suas hordas estão conquistando Cada vez mais território Ampliando cada vez mais seus territórios Dizimando qualquer outra criação Do próprio Arnim Zola Que não compactua Das mesmas ideias Ou que não Não aceita ser subjugado Como acontece Nessa Como a gente descobre Nessa história O Capitão América também está sofrendo De um vírus tecno-orgânico Que o próprio Arnim Zola Ele injetou No Steve Rogers Enquanto o Steve Rogers Estava preso Esse vírus tecno-orgânico É bizarro Porque o Arnim Zola Se vocês não lembram dele direito É aquele ser mecânico É um ciborgue Um androide Não sei se sobrou alguma coisa Da orgânica no personagem Mas é um vilão Da Segunda Guerra Mundial Que vive até hoje E fez experiências tecnológicas Genéticas As últimas consequências Nele mesmo Então ele tem Uma televisão Ele é um teletub Que tem uma televisão No meio do peito E aí Essa é a consciência dele É um personagem bem bizarro E que os dois Os dois autores aqui Conseguiram Trazer uma carga dramática Bem interessante E esse vírus Transforma o Capitão América Nesse negócio estranho Que é o Arnim Zola Brotando no peito Como uma televisão Tentando dominar a mente Do Capitão América A todo momento A segunda metade O segundo arco da história Vai ter a apresentação De uma irmã Desse garoto Uma outra filha Do Arnim Zola Essa foi cuidada Pelo próprio Pelo próprio vilão Então Ela tem umas ideias diferentes Ela é super forte E traz Um embate Interessante Até que O Capitão América Sendo ele mesmo Ele vai tentar Transformar A personagem Enquanto ele tenta Salvar O filho dele Que na verdade É filho Do Arnim Zola O segundo arco Não tanto Mas o primeiro arco Ele tem Uma ideia Bem Lopesolitária Com o Protagonista E o seu filho Lutando contra o mundo Para um mundo Completamente Distópico Para tentar sobreviver Lembrou também Aquele filme Aquele filme Do Viggo Mortensen Que é a estrada Tem a mesma pegada De sobrevivência Embora o filme Do Viggo Mortensen Não tenha todos Esses embates Fantásticos Que a gente tem Na revista Do Capitão América Mas são Elementos Que me lembraram Bastante E é engraçado Que é uma temática Recorrente Principalmente Nessa virada Dos anos 2010 De 2009 Para Da década De 2000 Para a década De 2010 Que se vocês Acompanham o quadrinho Vocês devem lembrar Que o Cable Passava por um Tinha passado Era naquele momento Que ele estava Passando por uma coisa Semelhante Levando Através do tempo Tomando conta De uma personagem De uma bebê Que foi crescendo Que era A esperança Então É uma temática Que recorrente Até Outra coisa Que tem Principalmente Na primeira Nessa Primeiro Primeiro arco Nessas primeiras Cinco edições É que a narrativa Principal do Capitão América Nesse futuro distópico Ele passa 11 anos 12 anos Nesse futuro distópico Ela Em paralelo Mostra A infância Do Steve Rogers Uma infância Marcada Pela pobreza Segunda metade Da década de 20 E a primeira metade Da década de 30 Bem no momento Da Recessão Econômica Quebra do Bolsa Nova York Que vocês sabem Tudo isso É um momento Bem delicado Para a população Mundial Em especial Dos Estados Unidos Que é onde mostra Essa história E mostra Inclusive Como que o personagem Ele vai ser moldado Pelas escolhas Pelos desafios E pelas pessoas Que passam por ele Como a mãe E outros personagens É legal Gostei Gostei bastante Eu tinha esperança De ter gostado Náufrago Na dimensão Z Gosto de realidades paralelas Gosto de distopias Futuras Pós-apocalípticas E toda essa coisa Não comprei Na época A revista mensal No fim Eu tenho De certa forma A revista mensal Nesse encadernado E nos encadernados Do Match Fraction Do Gavião Arqueiro De forma separada As histórias Eu acabei Conseguindo ela De uma outra forma Sei que essa fase Do Capitão América Não foi tão Não agradou tanto O público Mas é justamente Por causa disso Vão tirar O Henry C. Remender O John Romita Jr. Tiram o personagem Do seu Habitat natural De histórias mais Urbanas Ou mesmo Super-heróicas Como Eu já tinha dito Para uma Pegada Completamente Diferente E para quem Acompanha As revistas Mensalmente E está querendo Ler uma história Diferente do personagem Mas ainda Reconhecer Aquele Aquele cenário Eu entendo Por que as pessoas Possam não ter gostado Mas lendo Agora Dessa forma Alguns anos depois Saindo De fora da cronologia Completamente Não estou Querendo ler Uma continuidade Mas uma história Fechada Isso aqui Foi muito legal É um autor Sensacional O Rick Remender O John Romita Jr. É um desenhista Que dispensa Apresentação Então Eu acho que Gostei Valeu bastante a pena E Bem Se vocês tiveram A oportunidade de ler Acho que Vale a pena Atrás Se gostam do Capitão América Ou se gostam pelo menos Desse Desse Tipo de temática A arte também Está bem legal A arte do Do Romitinha E agora Eu quero saber de vocês Se vocês gostaram Da revista Já leram Não leram Leram na época Ou não Comentem aqui A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Se vocês Tiverem interesse Comprem a revista Pelo link da Amazon Ou pelo menos A revista Da Panini Ela Deve estar ainda No catálogo da Amazon Eu acho difícil Já ter sido esgotado Mas compre por ele Vai ajudar bastante O canal E Qualquer coisa Que vocês comprarem Pelo link Também ajuda Bastante o canal E me sigam No Instagram Também Onde eu falo Sobre filmes E séries E aí Filmes e séries Lá Aqui eu falo Sobre quadrinhos Às vezes Filmes e livros E séries também Mas em geral Aqui é muito mais quadrinho A gente conversa Nesses dois locais Falem O que vocês acham Do Capitão América No canal Fregulando de mim São Z E a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau